Vai nascer, cê vai ver, mais uma vez o sol Pra clarear e acordar todas as estátuas de sal A luz não vem do farol, quem se dispõe é serol Mente afiada e a madrugada inspira o lado animal Dancei com a noite essa tarde inteira Lembrei da vida que lá fora arde Escutando o barulho da chuva E cada gota suava um acorde E ela me disse que eu vou entender Porque se sentir vivo sempre foi resposta Qualquer deslize eles vão prender você Nas incertezas que seu medo aposta No fundo do poço, ruendo o osso Decifra mensagem e escreva esboço Pego um salgado de um real, penso num pai nosso Só pra me sentir real, fazendo o que posso O universo é meu quintal e a calça com cadarço Sem cinto nem sentimento, desfazendo os laços Só preciso de um café e o último do maço Se um dia é da caça, no outro dia eu caço Observando o céu nublado Vi que a passagem não é só um detalhe Muda o pensamento e o mundo muda Se entender que é complicado Observando o céu estrelado Vi que toda dor é passageira Muda o pensamento e o mundo muda Pra se levantar que servem as rasteiras O fio de luz na telha me lembra Da centelha divina de cada um Cada pessoa, toda fala ecoa O pensamento voa, caminhando sozinho Me torno parte da garoa A verdade vem à tona, a vaidade atordoa Cada verso lançado é um trinco na redoma Só mais um trinco na redoma Observando o céu nublado Vi que a passagem não é só um detalhe Muda o pensamento e o mundo muda Se entender que é complicado Observando o céu estrelado Vi que toda dor é passageira Muda o pensamento e o mundo muda Pra se levantar que servem as rasteiras São máquinas orgânicas dentro da matrix Fantoche dos desejos correndo pra ser feliz Pede bicho e bebe, bebe, manda o mundo se fuder Mais dez mil eliminados sem paredão pro CV Entre ter firmeza Cérebro na bandeja de prata Só pra gastar tudo em prazo E chapar de uísque na praia Já que a palavra diz água Sem mágoa diz atunó Humanidade testada segue o exemplo de Jó Observando o céu nublado Vi que a passagem não é só um detalhe Muda o pensamento e o mundo muda Se entender que é complicado Observando o céu estrelado Vi que toda dor é passageira Muda o pensamento e o mundo muda Pra se levantar que servem as rasteiras